olá pessoal beleza com vocês hoje é o dia de que mesmo hoje é o dia de fazer pescarias aí ó carrão já ficou à noite arrumado vamos sair agora de manhã cedo quem acabou de chegar aí a cabeça é os dois pescadores bom dia pessoal ao velho velho galera legal nós é isso aí vamos pegar tucunaré hoje falou fala galera acabamos de chegar na barragem vamos começar a pescaria agora aí aí os homens estão arrumando os homens estão arrumando o equipamento aqui a nave o negão já está todo equipado agora o bom mesmo está aqui ó olá bom mesmo está ali ó e o bicho já está profissional já né oi tá já aprendendo aqui ó O primeiro do dia, Javal 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 Bora pro próximo agora Eita, puxando gostoso E tá puxando gostoso E esse aqui Tá puxando gostoso Eita, 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 puxando gostoso Você quer soltar, Estela? Pegar a boca do peixe e você quer soltar? Quer? Não, ela vai soltar então. Estela, Estela, não tem dente não. Não tem dente não. Calma. Ai, é sério? Vai ter que pegar onde? Peraí, deixa eu pegar nele aqui que eu libero a boca dele. Pega por baixo aí, vai. Aí, calma aí. Vai passar mais o barco aí. Vai. Vai lá. Agora coloca lá dentro e depois solta. Ele coloca dentro e solta devagarinho. Agora coloca ele assim. Deitado, deitado. Deitado. Foi! Já foi embora. Eu não comia também não. Não comia também não. Não vale a pena, não vale a pena. O importante é devolver o bichinho para a água novamente. E deixar ele crescer para ir proporcionando mais alegria para outros pescadores. Vamos ver se pegamos mais alguns aqui. E aí, galera. Olha lá. O Job pegou um paca lá. Vamos lá para a gente filmar a soltura dele lá. Pula, caralho. Vamos lá, João. Vamos lá. Ae, João. Bruno. Francisco. Vai para a vida. Solta devagarinho aqui. E aí, Francisco, Joás, vocês vêm, dá a chance pra vocês vêm pegar, ó. É isso aí. Meu grande deal, grande abraço, meu querido, tamo junto. Falou, filho. Ficaria, é nóis. É isso aí. Falou, Joás, falou, Bruno. Vamos ver se a gente pega mais algum. Eu peguei, hein? Eu peguei um. Ixi. Ixi. Eita. Tá ligado? Esse aqui, tá ocupado, foi embora. Soltou antes da hora, tava só na beicinha, assim, ó. Opa. Oppa! Oh! Ei! E aí galera, mais um tucunarézinho faca hein, que tucunaré bonito que tem aqui hein, ó pessoal, tucunarézinho faca, vou filmar aqui a soltura dele ó, vai pra vida, é isso aí, já estamos finalizando o dia por aqui e eu quero agradecer o meu amigo Lineu pela recepção que teve com a gente aqui no Tremedal, aquele abraço do meu irmão, a esposa dele também, quero agradecer, muito obrigado pela recepção, meu amigo Walter e a sua esposa também, obrigado por tudo, pela recepção que tiveram com a gente, valeu, eu quero aproveitar pessoal, eu quero mandar um abraço pra Valéria, curte o nosso canal, valeu Valéria, obrigado a todo mundo, é isso aí pô, então hoje uma pescaria até boa, muito divertida aqui com o pessoal, a gente pegou poucos peixes, peguei só acho que três tucunaré, perdi mais um, chegando no barco ele caiu, caiu, soltou e é isso, até a próxima, valeu, obrigado a todo mundo. Tchau 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 Tchau